Chinelinho Pocorra Bora balançar! Você se foi igual o Folha C Que foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Você se foi igual o Folha C Que foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Mas quando eu chego no bar Eu bebo até embriagar Meus amigos me aconselham Me pedindo pra parar Mas quando eu me lembro dos seus abraços Aí não tem jeito, caio no fracasso Quando eu chego em casa e vejo seu batom Eu só me lembro dos momentos bons Quero viver com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Quero viver com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Vambora, moça! Vambora, moça! Você se foi igual o Folha C Que foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Você se foi igual o Folha C Que foi bem pra longe e me deixou na solidão Eu ainda sou um ser humano Por você estou sofrendo igual um cão sem dono Mas quando eu chego no bar Eu bebo até embriagar Os meus amigos me aconselham Me pedindo pra parar Mas quando eu me lembro dos seus abraços Aí não tem jeito, caio no fracasso Quando eu chego em casa e vejo seu batom Eu só me lembro dos momentos bons Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Que vivi com você Quero viver cem anos de prazer Ficar velhinho do seu lado Eu e você nós dois apaixonados Alô, meu amigo Ismael Grande compositor dessa música Bora balançar! Cinelinho do vovó CIDES PESTOURADOS Como podia admitir Outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar De novo Pra te reconquistar de novo Eu que tanto te amei A você eu me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Que foi castigo eu nem sei Como vou viver assim? Deus, é vossa minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Como podia admitir Outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar De novo Pra te reconquistar de novo E o que tanto te amei A você eu me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu nem sei Como vou viver assim? Deus, é vossa minha vida aos poucos Deus, é vossa minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Deus, aonde foi que eu errei? Se foi castigo eu nem sei Como vou viver assim? Deus, é vossa minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Xenê Língua Xenê Língua E amor é esse? Tá difícil Eu não consigo entender Eu já sei Você parece estar querendo me esquecer Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Cadê aquele amor Que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos Que você me deu? Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Mais uma vez Falando de amor Que amor é esse? Tá difícil Eu não consigo entender Eu já sei Você parece estar querendo Me esquecer Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Cadê aquele amor Que você me prometeu? Cadê aqueles beijos Gostosos Que você me deu? Por quê? Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Você mentiu pra mim Dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo Sem você do meu lado Você não tem coração Chimelinho do porra Mais um apaixonado Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é minha solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Chamando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é minha solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora E quando eu acordo Solidão me devora Eu vou embora vou deixar saudade A meus amigos, a população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho só na solidão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Eu vou embora vou deixar saudade A meus amigos, a população Minha mulher hoje brigou comigo Fiquei sozinho só na solidão Me deu um chute sem nenhum motivo Eu quero que você saia do meu pé Agora é tarde pra se arrepender Porque eu tenho já outra mulher Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Pode faltar arroz Pode faltar feijão Pode faltar café É mais mulher, não falta não Sou louco, sem destino Não ligo pro fuso Pra tua bota no chão Até o dia amanhecer Dizem que a vida de casada é muito boa Mas a de solteira eu sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo é de viver à toa Se eu não mudar de ideia Eu vou acabar ficando só Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Um dia desse arranjei uma garota Que beijou na minha boca E me deu seu coração Mas percebi que ela queria se casar Então arranjei outra E botei no seu lugar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Eu quero é namorar Sem pensar em me casar Cinelinho do Forró Vambora! Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou O celular aqui não pega eu acho que cortou Posso vazio coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô num orelhão Se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí Eu tô ligando a cobra mas não desliga não Eu sou um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou O celular aqui não pega eu acho que cortou Posso vazio coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô num orelhão Se eu pudesse meu dinheiro desse eu tava aí Eu tô ligando a cobra mas não desliga não Eu sou um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Ah, 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 ah Você é o amor da minha vida Ah, 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 ah Você é o amor da minha vida Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você Mas não sabia que você era assim Mulher de zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremidinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse forrozão Cine Lindo Foha Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a latação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No baleário ou na balada boa Passar com as periguete grudadinho na pátua É só piseiro no poço de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, mas é piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a latação só entra quem chega primeiro Chega tarde e dança do lado de fora Só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No baleário ou na balada boa Passar com as periguete grudadinho na pátua É só piseiro no poço de gasolina Tô numa festinha, no banho de piscinha Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, mas é piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do peção Só quem anima a festa sem parar é confusão Piseiro bom, swinga do peção Estourados Você mora 24 horas em meu pensamento Acordo a todo momento pensando em você Sozinho eu estou sonhando, eu estou vivendo Perco a noção do tempo Por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde, pra onde Me vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Sozinho eu fico a noção do tempo Sozinho eu fico a imaginar Você mora 24 horas em meu pensamento Acordo a noção do tempo Acordo a noção do tempo Acordo a noção do tempo Acordo a noção do momento pensando em você Sozinho eu estou sonhando, eu estou vivendo Eu perco a noção do tempo por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde, pra onde Te vejo em qualquer lugar Te vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisas do coração Fantasias Sozinho eu fico a imaginar Eu fico a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde, pra onde Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Eu pego o telefone pra ligar Pra onde, pra onde Vamos lá Uh Achamos demais Chinelinho do roro CD's Estourados Eu viola um companheiro Amigo das madrugadas Suas cordas são poesias As ruas vazias Por missão tocada O céu é o nosso teto A lua nos ilumina As estrelas As estrelas me inspiram Pra cantar bonito Pra aquela menina Violão Viola um amigo Que chora comigo Acorde, meu amor Vou lhe dizer cantando E esse nosso choro É só por amor Eu viola um companheiro Você é feito de madeira Não sofres paixão Não desilusão Tudo é brincadeira Faz da tristeza uma festa Transforma a dor em canção Seca os olhos de quem chora Sai no meu peito Agora tudo é emoção Violão amigo Que chora comigo Acorde, meu amor Vou lhe dizer cantando E esse nosso choro É só por amor A lua nos ilumina Quem vê ela assim Diz que tá tudo bem Ninguém imagina Que tudo acabou Já quem me olha Percebe em meu rosto Que eu estou sofrendo E morrendo de amor Enquanto ela tá Por aí numa boa As coisas pra mim Vão de mal a pior Eu sei que ela Não quer saber mais de mim Que tudo acabou Entre nós teve fim Mas é que a saudade Machuca e machuca Sentei dó Tanto sofrimento E briguei por esse amor Eu acabei perdendo Eu acabei perdendo E morindo de amor Eu acabei perdendo Quem vê ela assim diz que tá tudo bem Ninguém imagina que tudo acabou Já quem me olha percebe em meu rosto Que eu estou sofrendo e morrendo de amor Enquanto ela tá por aí no mambô As coisas pra mim vão de mal a pior Eu sei que ela não quer saber mais de mim Que tudo acabou, entre nós teve fim Mas é que a saudade machuca sem redor Tanto sofrimento eu nem sei se aguento É como se me estraçalhasse por dentro O quanto eu chorei e briguei por esse amor Eu acabei perdendo Tanto sofrimento eu nem sei se aguento É como se me estraçalhasse por dentro O quanto eu chorei e briguei por esse amor Eu acabei perdendo Eu acabei perdendo Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi também Se falou não acredita Mas se eu não falo já me compliquei Eu me vou dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho arém É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não Ela é muito importante Posa e vítima Ela é feliz E adora nem ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi também Se falou não acredita Mas se eu não falo já me compliquei Eu me vou dizendo a ela E meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho arém É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não Pra ela é muito importante Posa e vítima Ela é feliz E adora nem ver confuso E adora nem ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Mas sempre finge que não Pra ela é muito importante Posa e vítima Ela é feliz E adora nem ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz E adora nem ver confuso Música O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração, não me deixa assim O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração, não me deixa assim O meu coração se apressou demais Agora o meu amor vai ficar pra trás Por que tem outra e ela não aceita Eu fico tentando te esquecer E o meu coração se apressou por você Se vira o coração por que você apaixonou A coração Por que foi se apaixonar por outro alguém Que não te quer, que não te aceita Nesse jeito que eu sou O meu coração Eu vou lutar pra esquecer Essa paixão que você deixou O meu coração, eu estou sofrendo por amor O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração, não me deixa assim O meu coração não entendeu Por que você não quer saber de mim Vivi perguntando por você Se vira o coração, não me deixa assim O meu coração se apressou demais Agora o meu amor vai ficar pra trás Porque tem outra e ela não aceita Porque tem outra e ela não aceita Eu fico tentando te esquecer E o meu coração se apressou por você Se vira o coração por que você apaixonou A coração Por que foi se apaixonar por outro alguém Que não te quer, que não te aceita Nesse jeito que eu sou Nesse jeito que eu sou A coração Eu vou lutar pra esquecer Essa paixão que você deixou Coração, eu estou sofrendo por amor A coração Por que foi se apaixonar por outro alguém Que não te quer, que não te aceita Nesse jeito que eu sou Nesse jeito que eu sou A coração Eu vou lutar pra esquecer Essa paixão que você deixou Coração, eu estou sofrendo por amor Se inscrever Se inscrever Se inscrever Se inscrever Meu ex-amor, se não for verde muito Permeta a chance pela última vez Gostar os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Tenho a cabana presa meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem mel Me põe a solto no quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao Senhor Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar a você E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta meu rosto se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Como é possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Sinta meu rosto se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Receba o título de minha mulher Como é possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma Eu sei de muito se eu fizer com calma